Acordo Acordo ou deixo dormir O meu monstro da noite Era bom poder soar Em escassas horas de sono Assim sento e recolho Ao frio da insónia Que vem Ai Faz-me revirar o tempo O monstro não me deixa não Dessa mente que não quer sossego Dessa mente que não quer sossego Tchau